O menino nasceu mirrado e clarinho em junho de 1988. Mas o branquinho não tem nada a ver com a cor da pele. Branquinho é o sobrenome da mãe, Simone. Acabou virando marca do repórter, como ele conta nessa conversa com o Oluares Ferreira. Quem é o Douglas Branquinho? Muita gente na rua fala, ah, mas é seu nome mesmo? Não é apelido, não? Eu falo, não, é meu nome. É Douglas Branquinho Rodrigues da Silva. Branquinho nasceu e cresceu na velha Campininha, onde também viveu boa parte da família, desde o avô. Você tem uma ideia, minha mãe nasceu lá em Campinas, o meu avô, o pai dela nasceu em Campinas, lá na esquina da José Hermano. E aí o meu pai também em Campinas e aí todo mundo ali da Campininha. Eu sou enraizado naquela Campininha lá. O caminho natural do Branquinho seria a carreira jurídica. Grande parte da velha turma da Campininha, da família dele, é desse ramo. Meu pai é formado em Direito, aí nunca exerceu a advocacia, foi policial federal, 30 anos, aposentou. Aí eu tenho mais dois tios policiais federais, dois tios advogados, dois tios oficiais de justiça, é todo mundo do ramo. Mas ali pela adolescência, na cara do vestibular, o moleque já tinha sido fisgado por essa cachaça que é jornalismo. Aí numa palestra, um senhor jornalista, das antigas, daquela época do impresso, de 1900 e antigamente, ele, rapaz, nessa palestra ele falou e eu falei, rapaz, isso é legal demais, eu quero mexer com isso aí. Depois, já na faculdade, criou o próprio jornal, o poderoso Folha de Campinas. Ainda foi assessor parlamentar de um deputado estadual, trabalhou no jornal Diário da Manhã, foi repórter rural numa TV fechada, redator de publicidade da Federação da Agricultura, até chegar a uma chance na PUC-TV. A essa altura, casou com a trindadense Tainara, funcionária pública. Ela já tinha o Heitor, que hoje tem 10 anos, ele, o Raul, agora com 8, e o casal ganhou a Alice, hoje com 2 aninhos. Todos candidatos a estrelas da música. Se eu for o segundo Sr. Francisco aqui, é bom demais, né? Igual o Sr. Francisco, pai do Zezé e do Luciano. Não, brincadeira. É porque eu gosto, né? Gosto muito de música, o meu sogro é músico, e eu gosto muito, apesar de não tocar nada, não toco instrumento nenhum, só canto, canto no chuveiro. A carreira no jornalismo não deslanchava, e o Branquinho voltou ao direito. Já até estagiava na Defensoria Pública de Trindade, quando finalmente a grande chance apareceu, aqui na Record TV Goiás. Não exatamente aqui. A vaga era em Anápolis. Sabe aqueles três segundos, assim, que eu calei? Naqueles três segundos eu pensei uma hora. Falei assim, se eu nego agora, vai ser difícil demais pra mim, mas se eu nego, pô, não vou ter essa chance de novo, né? Eu falei, então tá bom, eu vou, fechado, sem nem saber qual que era o horário de trabalho. Douglas topou o desafio com determinação e sacrifício. Saia todos os dias de Trindade, de madrugada, pra pegar no batente a 80 quilômetros de distância. Eu saia de Trindade, 5 horas da manhã. Eu ia pra Anápolis, Anápolis eu entrava no carro, fazia os links do Balanjo Geral Manhã, depois dos links do Balanjo Geral Manhã, ao vivo ia pra uma fazenda e tal, aí às vezes voltava até na parte da tarde e tal. E o recém-contratado ainda tinha outra missão pra terminar, concluir a faculdade de Direito, já que estava na reta final. A nova rotina desafiava o relógio e a lógica. Eu fazia faculdade à noite, eu chegava em casa às 10h30 da noite, até que você toma banho, desliga, pega no sono, então assim, foi uma época difícil. Passou um ano nessa ponte Trindade, Anápolis, até que surgiu uma vaga na Record Goiânia. Uma promoção? Sim, mas outra parada dura. Quando eu perguntei pro diretor, ele falou, ó, é madrugada? Eu falei, então tá bom, o que que era madrugada? Das duas da manhã às oito. Nossa, Jesus amado. Felizmente pra ele, o horário corujão durou apenas um mês. E ele poderia finalmente dormir até mais tarde, até às quatro. O novo expediente na TV começava às cinco da matina. O começo no novo horário foi turbinado por um acontecimento que sacudiu o Estado em 2021. O criminoso Lázaro Barbosa, que mobilizou a polícia e a imprensa por vários dias. E o Branquinho teve uma atuação destacada naqueles dias. Como havia boa chance de tiroteio, ele apareceu pra cobertura com um culete à prova de balas, cedido pela Record TV. Todo mundo na porta do QG, buscando informação. E aí, na hora que eu cheguei de colete à prova de bala, o povo das outras emissoras ficou tudo assim, olhando. O que que é isso? Onde esse cara saiu? Naquele momento tinha acabado de começar o programa, né? E a gente, a única emissora de TV acompanhando ao vivo aquele momento da caçada ao bandido Lázaro Barbosa. Em vez de se concentrar no QG montado pela Segurança Pública em Girassol, onde ficava a maior parte dos jornalistas, o repórter foi pro mato, onde estavam o fugitivo, a polícia e a notícia. Vamos seguir aqui as forças policiais, estão deixando essa área aqui de campo. O helicóptero está sendo religado. Já já também vai levantar voo, provavelmente levando o secretário de Segurança Pública, que veio trazer aqui novas orientações aos líderes das forças policiais que fazem essa procura e esse acompanhamento. E nós, da Record TV, também acompanhando a todo instante. Eu fui pra região de mata e aí eu entrei aqui, né? Ao vivo aqui e eu ia entrar pra São Paulo também, Balanço Geral São Paulo. E aí, como eu conheço muito bem o Cerrado, geografia, essa coisa toda, eu falei, eu vou mostrar onde que esse bandido pode estar. Aí eu fui mostrar as grotas, fui mostrar como é que é a vegetação do Cerrado, né? Fui mostrar como é que é ali de ligação daquela parte com o Distrito Federal, tudo, né? Que é uma região alta. Nós estamos no Planalto Central e tudo. E aí foi muito bom. E o pessoal lá de São Paulo gostou bastante. Bate, nós estamos aqui ainda nesse ponto. A gente até está mantendo uma distância. O coronel pediu pra gente ficar mais distante porque eles fizeram um fechamento dessa área. Aqui nessa rua fizeram um isolamento, onde as equipes policiais estão trabalhando neste momento. O culete à prova de balas faria todo sentido logo depois. Não faltaram tiros e adrenalina no meio do Cerrado. E sempre com a antena ligada, né? Aí eu tô indo embora de Águas Lindas pra girar sol, quando chega uma mensagem num grupo de WhatsApp. E horrível a internet, pelo menos a minha, né? Triste. De vez em quando que chegava. Era uma dificuldade de comunicação danada. Aí chegou. Gente, ouvimos, parece que barulho de tiro. Pro lado da saída pra Águas Lindas. Eu falei, é pra esse lado de cá. Aí quando a gente tava quase entrando em girar sol, eu vi. Quatro viaturas do choque. Entrando numa estrada vicinal, numa estrada de treino. Aí eu falei pro motorista, pro Célio. Falei, Célio, cola. Cola atrás. Igual um carrapato. Na viatura. E já falei pro Douglas Filipe. Falei, Douglas, pega a mochila, pega a câmera. E eu já vou ligar pra São Paulo. E aí eu liguei. E aí, o programa já tava acontecendo. E eu entrei ao vivo do carro, falando da movimentação dessas viaturas. Em cinco minutos, eu caí onde a polícia tinha acabado de trocar tiro. Com o criminoso, com o bandido. Com o Lázaro Barbosa. A formação em direito permitiu ao repórter destrinchar os crimes de Lázaro e avaliar a atuação da polícia. Branquinho era didático e minucioso. Não demorou e o repórter foi bater no estúdio. No Cidade Alerta. Alô, meu povo. Cidade Alerta. No ar, vamos juntos até as 7 e 10 da noite com muita informação. E no lugar do Oluares Ferreira, no Balanço Geral. Alô, meu povo. Segunda-feira, segunda balanço. Começando o Balanço Geral na tela da Record TV Goiás. Inspiração tem de sobra aqui mesmo. Eu olho muito pra você aqui, regionalmente falando. Por quê? Porque eu me identifico. Eu me identifico muito com o jeito de comunicação que você faz. Eu me identifico muito. Não é aquela coisa engessada, é uma coisa humana, é uma coisa comunitária. O estúdio não encerra a carreira do repórter. É na reportagem que você sente o termômetro de verdade. Você tá perto das pessoas, você lida com aquilo e outra. A gente não é de escritório, né? É da rua. A rua é... Porque na rua, todo dia é uma coisa diferente. Beleza, então. Copiado. A gente já tá a caminho. Branquinho traz pra nova empreitada os valores da vida inteira. Meus pais, meus irmãos, agora minha esposa, meus filhos. É a base de tudo. É onde a gente, se a gente precisar de guarida, é onde a gente busca, né? E ele nem começou e já planeja a aposentadoria. Daqui 20 anos eu vou ter. Pode anotar aí. Eu vou ter uma propriedade rural e eu vou criar cabeças de gado. Se eu tiver continuando trabalhando em mídia ainda, bom. Se eu não tiver, bom também. Mas eu quero morar na roça. Ainda bem que faltam 20 anos. Até 2042, a gente vai poder desfrutar da simpatia, conhecimento, maturidade e bom humor desse jovem com talento na veia e juízo pra obedecer a quem manda. Eu vou tentar fazer o melhor pra levar o melhor pra quem, pro nosso patrão, né? Porque o nosso patrão é o povo. Então, eu tô muito feliz. Muito obrigado, obrigado por tudo. Por todo mundo. Eu só tenho só a agradecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.